Calma, Laurinha! Não precisa ficar chorando! Hoje você vai no pediatra e talvez você tire a sua botinha de gesso! Oi, pessoal! Eu sou a Sara Camilona e eu estou aqui com a minha irmãzinha Laurinha. Ela está chorando! É! Até que agora ela não está mais chorando, não! Pessoal, ela fez um dó dói na perna essa semana e está usando um gestinho! A mamãe hoje vai levar ela no pediatra para saber se ela pode tirar a botinha de gesso! E ela está muito manhosa, não é, Laurinha? E se vocês gostam de vídeo meu com a Laurinha, Coloca aqui nos comentários o que quer ver mais vídeos da gente! E não se esqueça de se inscrever no canal e de colocar o dedo no sininho e de dar um like! Sara, você está olhando a Laurinha? Estão sim, mamãe! Eu já contei com o pessoal de casa que ela apontou e colocou gesso no pezinho! Pessoal, olha só a Laurinha! Ela fez um dó dói na perna e está usando uma botinha de gesso! Hoje eu vou levar a Laurinha no pediatra! Será que ela vai tirar o gessinho? Ela está muito manhosa, não é, Laurinha? Está muito manhosa mesmo, mamãe! Ela estava chorando! Mamãe, eu posso brincar agora com os meus bonecos da Patrulha Canina? Pode sim, Sara! Eu vou arrumar a Laurinha para ir ao pediatra! E você se comporta direitinho com o papai! Tá bom! Tchau, Laurinha! Vai dar tudo certo! Você vai tirar a botinha de gesso! Isso mesmo, Laurinha! Olha só, pessoal! A Laurinha teve que ficar até numa cadeirinha de rodas! Porque senão ela fica aprontando pela casa! Me dá aqui o seu unicórnio, meu amor! Eu vou trocar a roupinha dela para ela ir ao pediatra! Vamos lá, Laurinha! Vamos para a caminha para a mamãe trocar a sua roupa! Pronto, Laurinha! Já está arrumadinha para ir ao pediatra! Olha só como a Laurinha vai bonita ao pediatra, pessoal! Com a sainha xadrez, uma blusinha rosa... Estou torcendo para ela tirar a botinha de gesso! Vamos, Laurinha, ao médico? Ah, leva o seu unicórnio! Vamos lá, Laurinha! Calminha, Laurinha! O Doutor Legal já está vindo! Oi, mamãe! Oi, Laurinha! Oi, Doutor Legal! Eu trouxe a Laurinha hoje para o senhor dar uma olhadinha nela! Mas o que aconteceu com ela? Então, Doutor, ela fez um dodózinho no pé! E eu acho que ela já está boa! Queria saber se pode tirar a botinha de gesso! Então vamos aproveitar e fazer um exame nela! Ah, sim! Viu, Laurinha? O Doutor Legal vai examinar você para saber se está tudo bem! Primeiro, vamos examinar o coraçãozinho! O coraçãozinho está perfeito! Que legal, Laurinha! E agora, Doutor? Vou ver se ela está com febre! Não chora, Laurinha! O Doutor está te examinando! Que legal! Ela não está com febre! Vamos examinar os ouvidos! Os ouvidinhos também estão ótimos! Que legal! Então, Laurinha, está tudo bem com a sua saúde! Agora o Doutor vai olhar a sua perninha! Vamos olhar a perninha da Laurinha! Eu vou olhar a perninha da Laurinha! Mamãe, ela já está boa do Dodói! Que legal, Laurinha! Você já sarou do Dodói da perninha! A perninha da Laurinha! A perninha da Laurinha! Volte aqui, Laurinha!